Um baita espaço pelo lado direito o Bruno, olha ali ó, Daniel. Lincoln, devolução pro Daniel, preparou o Willian na cara do gol! Gol do Havaí! E que jogada bem trabalhada pelo time do Havaí, a finalização do Willian! O Havaí faz 1 a 0 no Atlético Goianiense. Que jogada hein, Renato? Bela jogada que começou com a escapada do volante. O Bruno, quando o Havaí é atacado, funciona como um terceiro zagueiro. Lincoln. Tem o Willian, recebeu, preparou, pra fora! Mais uma boa jogada do Havaí, o passe do Lincoln pro Willian na entrada da área. E ele buscou o canto, a bola passou pertinho ali. Tem o Bida ali pertinho pedindo, ele preferiu o passe pro Anselmo. Thiago Feltri. Conseguiu o cruzamento, bom cruzamento, olha a chance pra fora! Vai sair, Giovani, pra entrar o número 15. Olha o toque de cabeça, Felipe! A falta cobrada, o desvio de cabeça e a defesa do Felipe, veja aí a repetição. Que bela defesa do goleiro do Havaí, mandando pela linha de fundo. Vitor Júnior. Olha o chute do Anselmo pro gol! Gol! Do Atlético Goianiense! Anselmo, 35 minutos, primeiro tempo de jogo, olha aí, ó. Recebeu, mandou pro gol! Eu tive a impressão que o Felipe deu uma colaborada ali com o Anselmo. Parece uma bola defensável. Olha a comemoração dos jogadores, o Atlético Goianiense, o Atlético empata o jogo. Havaí um, Atlético também um. O Havaí tá passando ainda pelo efeito do gol. Vitor Júnior. Olha a jogada individual, passou, vai marcar um golaço! Gol! Laço do Atlético Goianiense! Vitor Júnior fez fila, fez fila, passou pelo goleiro e mandou pra rede! Um gol lindo, um gol maravilhoso, olha o passe do Bida! E a arrancada do Vitor Júnior, ó, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, veio o Dirceu, passou pelo Dirceu, veio o Felipe, passou pelo Felipe, tocou pra rede! Um gol lindo, um gol lindo, Vitor Júnior, vira o jogo pro Atlético Goianiense! Um pro Havaí, dois pro Atlético Goianiense! Renato Semensati, que gol lindo, hein, Renato? Bom, Giovanni, não há muito a dizer, né? É um golaço! Pedro Quem, ele contra o Gilson, tem Bruno na área, Pedro Quem puxou pro meio, bateu pro gol, o Márcio pegou! Fernandinho, chegou, cruzamento, William, pra fora! E a pita, Paulo César Oliveira, termina o primeiro tempo! Passe apertado pro Daniel, Thiago Feltri veio de trás, hein? Bom lançamento pro Felipe, olha o contra-ataque do Atlético Goianiense, o passe pro meio, Pedro Quem furou! Anselmo bateu, Felipe! Felipe! Essa vai ser a tônica do segundo tempo, Giovanni, a falha grosseira do Pedro Quem, a Javaí vai pra cima, né? Mudança de tirar um zagueiro, colocar um atacante. Foi levando, foi levando, fez o passe pro Thiago Feltri, vem cruzamento pra área do Havaí, olha a bola pra área! O toque de cabeça pro gol, Felipe! Felipe! E o Anselmo fica rindo ali, parece não acreditar na defesa que fez o goleiro do Havaí! Que defesa do Felipe! Escanteio pro Atlético Goianiense! Dificuldade, né, Giovanni, que ele tá indo pra um lado. Escanteio pro time goiano que vence por 2 a 1! Cruzamento pra área do toque de cabeça pra fora! O Anselmo teve mais uma chance pro Atlético Goianiense, olha ali! Autorizou o Paulo César Oliveira. Partiu o zagueiro Jean, bateu pra fora! Teve desvio na barreira, escanteio! Cleverson, já passou pelo Felipe. Ainda o Cleverson, levou, bateu! Que defesa do Márcio, que defesa do Márcio! A jogada individual do Cleverson, ele soltou a bomba! Mandou pra área, tirou a zaga, sobra é do Júnior Urso, preparou, bateu na trova! E a bola do Júnior Urso! E o Bruno, que já tem cartão amarelo, reclamou ali do assistente, a gente tá vendo o Júnior Urso. 29, a torcida vai empurrando o Havaí, cruzamento pra área, toque de cabeça! E é pênalti pro Havaí! E cartão vermelho... Pro jogador do Atlético Goianiense! Olha a repetição, Rafael Coelho, acertinho né Renato? Intencionalmente impede o gol. E que peso nas costas do William, hein? Autorizado, partiu pra bola o William, bateu, pegou o Márcio! Pegou o goleiro do Atlético Goianiense, a repetição da cobrança do William! Pegou encaixado o Márcio! E o Havaí desperdiçou uma grande oportunidade com o seu principal artilheiro! E o Havaí tá tentando achar um espaço aí, olha o Lincoln, recebeu do Jean! Rafael Coelho devolveu, Lincoln limpou, bateu pra fora! Escanteio pro Havaí! Carô, marcação, puxou pra linha de fundo, passou pelo Thiago Feltri! Pênalti pra Havaí! Cartão amarelo pra ele! Lança difícil, Giovanni, mas acho que ela começa fora, mas termina dentro. Na primeira vez o Márcio levou a melhora! Partiu o William, bateu! Gol do Havaí! Ui!